Quero falar sobre esse atacante do Botafogo que despertou o interesse do Goiás para a sequência do ano, que é o ponta-direita Iago André, jovem de 21 anos de idade, tem contrato com o Botafogo até o final da próxima temporada e essa informação que foi confirmada lá pelo Matheus do Guia Alvinegro no seu Twitter, muito obrigado a ele, ele garantiu o seguinte, abre aspas, o atacante Iago André despertou o interesse de algumas equipes do futebol brasileiro, de acordo com as informações que eu pude apurar, o jogador recebeu as fundagens do Coritiba e do Goiás. Alguns clubes da Série B demonstraram interesse e fizeram proposta, fecha aspas, essa informação desta manhã da quinta-feira, garantindo também esse interesse do Verdão, esse monitoramento para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu inclusive mandei uma mensagem para o Eduardo Pinheiro, aí ele ainda não me respondeu, mas acredito sim que essa contratação seria para a disputa do Campeonato Brasileiro, até mesmo porque se a gente olhar para o elenco de base, o campeonato que o Goiás tem em disputa é o Sub-20 e o Iago André já tem 21 anos, ou seja, não pode atuar dentro da equipe Sub-20. E o jogador vem recebendo poucas oportunidades nessa atual temporada com a camisa do Botafogo, só matei aqui apenas uma partida lá na derrota para o Aldax do Rio de Janeiro, foi titular, atuou 60 minutos naquela partida. Muito bom, principalmente no jogo 1 contra 1, um atleta muito veloz, atua principalmente na ponta esquerda, na ponta direita também faz algumas funções, porém nos vídeos que eu assisti dele, principalmente no Atlético Paranaense, ele jogava mais na ponta esquerda. Sempre aquela jogada de grande velocidade, dribles curtos e também carregando a bola para dentro, uma grande condução, buscando principalmente limpar a jogada e finalizar em direção a gol. Inclusive ele marcou um golaço contra o Goiás no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020, um golaço absurdo, inclusive é só pesquisar aí no YouTube, você encontra uma jogada espetacular, arrancando com a bola, indo para cima da marcação e chutando de fora da área. Então eu diria que são essas as suas principais características de jogo, joga principalmente na ponta esquerda, perna destra, busca aquela jogada para dentro e finalizar em direção a gol, ou até mesmo o drible, o 1 contra 1, que é uma característica marcante do Iago André, ainda não conseguindo decolar na equipe principal do Botafogo, na de cima. Em relação a sua carreira, ele deixou o Atlético Paranaense na temporada passada e firmou esse contrato no Botafogo até dezembro de 2024. Não sei porque o jogador fez esse caminho, acho que no Atlético poderia ganhar algumas chances nesse campeonato paranaense, porém, tendo esse acordo com o Botafogo, uma quantia que deve girar aproximadamente na casa de 1 milhão de reais, para contar mais ou menos com 15% dos direitos econômicos do atacante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa informação que foi noticiada lá pelo pessoal do Guia Alvinegro no Twitter, garantindo esse interesse, a sondagem do Goiás envolvendo o atacante Iago André. Não acho que assim, é um bom jogador, pelo que eu observei dele ali, lapidando, pegando essa experiência, maturidade no elenco de cima, poderia ser um baita atleta. Mas se o Goiás já tem dois jogadores nessa posição que se destacaram na disputa da Copinha, não vejo com muito sentido trazer uma aposta de outro clube que nem pertence a você. Eu daria muito mais oportunidades, tanto para o Vitinho, que joga nessa posição de ponta direita, ponta esquerda, e o próprio Wendel, os dois garotos da equipe de base. Vou ficar atento a respeito dessa história e trago aqui para vocês, fechado? Chegando aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Zagueirão e o Souto, que foi emprestado para o Vitória na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta que tem apenas 21 anos de idade, um contrato longo com o Goiás. Segundo informações também, essa informação inicialmente do seu empréstimo foi repassada lá pelo canal 33 e a confirmação do André Rodrigues, garantindo que esse empréstimo do zagueiro Ian Souto para o Vitória, ele foi emprestado até o final do ano, com a metade dos seus direitos fixados em 1 milhão de euros, o que na cotação atual dá mais ou menos algo, um pouco acima de 5 milhões e meio de reais. 10% de vitrine para o Vitória, caso o Goiás venha do jogador até o dia 30 de janeiro de 2024. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, falando um pouco mais de detalhes sobre o Ian Souto, que não vinha sendo aproveitado atualmente dentro desse elenco do técnico Buto Ferreira e quando teve as suas possibilidades, também foi muito mal. Às vezes improvisado, ali como um lateral direito, na partida contra o Brasiliense entrou e também não ajudou tanto assim. Acredito que esse empréstimo na Série B, com a camisa do Vitória, possa fazer um bem para o jogador. Aqui o seu contrato no Goiás também é longo, vai até dezembro da temporada que vem, até em 2024, e ele foi adquirido gratuitamente em uma parceria do Verdão, juntamente com o Floresta no Ceará. O Ian Souto disputou muito bem naquele comecinho de ano pelo Floresta na Copa do Nordeste e despertou o interesse do Verdão, onde dividiram ali metade e metade os direitos econômicos do atleta, 50% para o Verdão e 50% também ficando com o Floresta. Atualmente o seu valor de mercado gira na casa de 750 mil reais, porém o Verdão já recebeu algumas ofertas até mesmo maiores do que isso. Essa informação lá do Geliezer Paulo, do Futebol 62, ele garantiu ainda no ano passado que houve algumas ofertas do Goiás que consideraram muito baixo o valor, entre algo na casa de 4 até 6 milhões de reais, como o Esmeraldino tinha apenas metade dos seus direitos, não viu como um bom negócio naquele momento. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, para o Zagueirão que teve ali as suas oportunidades na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não dá para dizer que foi uma unanimidade dentro da zaga Esmeraldino. Nessa atual temporada, 5 atuações no total. Em 2022, foram 15 jogos e um gol marcado contra o Atlético Paranaense na reta final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião também a respeito do Ian Souto. Para finalizar aqui o nosso vídeo, perdão pelo barulho, o vizinho resolveu fazer algumas obras hoje. Quero falar sobre o lateral direito do Douglas, que apareceu na partida entre Goiás e Brasiliense no último final de semana. Inclusive vou deixar a foto dele aqui aparecendo. Muito obrigado ao pessoal que tirou, não consegui encontrar para dar aqui os devidos créditos. Ele que tem 32 anos de idade e não disputa uma partida desde 2020. Algumas fontes ligadas ao jogador falam que ele não pensa em retornar à sua carreira, que de fato já se retirou dos gramados, pendurou a sua chuteira. Já que como eu falei para vocês, a sua última atuação aconteceu no dia 26 de janeiro da temporada de 2020. Então o Douglas nesse momento não é um jogador que faz parte, por exemplo, de planos de outras equipes do futebol brasileiro. Porém, ele mantém o seu ritmo. É um atleta que assim, mesmo após aposentado, segue fazendo vários exercícios. É só você observar, por exemplo, no seu Instagram. E no ano passado já até havia comentado isso aqui com vocês em outro vídeo. Apareceu com um boné do Goiás ali no Araguaia. Vou deixar aqui passando para vocês também em nosso vídeo. E o Douglas aparecendo nesse jogo contra o Brasiliense na Copa Verde. De fato, curioso, com a lateral direita do Goiás muito escassa e que não é de hoje. Acho que se fosse aquele Douglas, minimamente, que surgiu aqui no Goiás lá em 2010, 2009, também já ajudaria bastante. Mas se o cara aposentou, não tem muito o que fazer. Ele que, como eu falei para vocês, ainda é muito jovem, tem apenas 32 anos. Dá para dizer que o Douglas se aposentou com apenas 30 anos de idade, né? Lá no Besiktas, a última atuação aconteceu na temporada 2019-2020. Ele entrou em campo apenas 7 vezes naquela temporada. A última delas no comecinho de janeiro da temporada de 2020. Encerrou o seu contrato apenas na temporada 2021-2022, né? No ano seguinte, ele ficou a temporada inteira parado no próprio Besiktas. Não realizou nenhuma partida e foi para a equipe B do ano seguinte, antes de encerrar o seu contrato, né? Na metade do ano de 2022. Ficou livre no mercado e não fechou com nenhuma outra equipe, né? Para a sequência do futebol brasileiro. Essa questão também do encerramento da temporada europeia apenas na metade do ano passado facilita bastante também para o jogador manter a sua forma física, né? Acredito que já estava pensando nessa possibilidade de encerrar a sua carreira. Porém, como eu falei para vocês, mesmo sendo muito jovem, ele teve várias lesões. Essa última principalmente em uma ruptura muscular na coxa. Aconteceu lá no dia 5 de dezembro da temporada de 2020. Perdão, 5 de fevereiro da temporada de 2020. Aí sim, fazendo essa sua cirurgia e não participando mais de nenhuma partida com a camisa do Besiktas. Pelo Goiás, ele surgiu muito bem. A primeira temporada dele lá no ano de 2009, realizando 15 atuações. 2010 mais 37, 2011 28 e a última, de fato, naquela Série B do Brasileirão, quando ele foi negociado com o São Paulo para o ano seguinte. Depois, em 2015, foi para o Barcelona, uma negociação no mínimo curiosa. Por lá, ele fez 5 partidas no primeiro ano, mais 3 no segundo e foi repassado ao Sporting Rom. Na primeira divisão também, onde ele jogou até bem. Foram 23 partidas e 3 gols marcados. Terminou ali a sua passagem, ali próximo da Espanha, em Portugal ainda. No Benfica, no ano de 2018, foram 11 partidas apenas até chegar no futebol da Turquia e encerrar o seu contrato no Barcelona. Ele que vinha sendo emprestado para o Sporting Rom, para o próprio Benfica. E o Sivaspor, onde por incrível que pareça, jogou muita bola lá na temporada 2018-2019. Recuperando a sua moral, um jogador que era muito contestado, já havia jogado bem na sua passagem no Sporting Rom. No Benfica, um dos jogantes do futebol europeu, não conseguiu corresponder. E chegando no seu primeiro ano, lá no Sivaspor, aí sim fazendo uma boa temporada, com 32 atuações, 3 gols marcados e outras 7 assistências. Uma pena para o Douglas, que quando conseguiu ir para um outro grande clube do futebol europeu, dessa vez o Besiktas começou bem, fez 7 partidas, porém, essa falta de ritmo, e principalmente as suas graves lesões, impossibilitaram dele fazer mais partidas, encerrando o seu contrato e também a sua aposentadoria, segundo o que fala as fontes próximas do jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Douglas. Você lembra dele aí no Goiás? Se poderia ser uma boa alternativa. O fato é que, por ser um jogador aposentado, não sei se teria muito ânimo assim para retornar à sua trajetória, porém, como eu falei, é muito jovem, 32 anos de idade, torce para o Verdão também, e estava nessa partida presencialmente, né, diante o Brasiliense. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Peço desculpas novamente pelo barulho, peço para você também se inscrever em nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e o link da sorte, o Golbet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!